Para a Cláudia Leite Obrigada, muito obrigada, muito, muito obrigada Deus abençoe vocês Já se abençoe, graças, graças E galera Eu estou até um pouquinho suada Que acabei de sair do show Daí ficamos lá, tudo tal No show da Cláudia Leite Foi muito legal Eu amei, amei, simplesmente amei Tinha bastante gente assim famosa Inclusive eu encontrei Depois eu vou fazer um videozinho Encontrei uma pessoa muito especial para mim Que eu sempre gostei Sempre segui ela, tudo Que é a Flávia Kalina Aí eu vou fazer um video Só do meu encontro com ela Para vocês Que foi muita emoção Para um dia só, né Assisti a Cláudia Leite A primeira brasileira Que faz um show na Disney É demais, né gente Pega aí seu cafezinho Seu chazinho Seu suquinho Bora lá ver esse encontro Tão especial Olá galera Tudo bem com vocês? Tudo certinho? E esse é o video Tão esperado Do meu encontro com a Flávia Kalina E eu sou muito fã dela Do trabalho dela com educação Eu tive um papo com ela Bem rápido, né Porque tinha outras pessoas lá Mas nós pudemos conversar E eu pude relembrá-la De um encontro que nós tivemos Lá no Brasil também Eu passei uma tarde inteira com ela Eu e minha filha Inclusive ela me falou Que ela segue a minha filha Nas redes sociais E eu fiquei muito feliz por isso E ela manda um beijo Para a Pri no final Que ela lembra o nome Então minha gente É muita gratidão por esse dia E esse dia foi muito especial Devido ao show da Cláudia Leite E o encontro com a Flávia Kalina Então é isso O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe aí seu like Comente, compartilhe E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau